Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, pode entrar Minhas bênçãos, olha o meu pose, minhas bênçãos Vocês não imaginam onde é que eu estou, minhas bênçãos Hoje a gente está celebrando um momento especial que nós merecemos Então o Papai do Céu nos deu um momento especial Uma noite muito especial, que é um jantar que a gente vai fazer aqui na igreja Em comemoração de nossas vidas, de nossa saúde E de tudo de bom que o Senhor Jesus nos contemplou Então hoje a gente está banqueteando na casa do Papai do Céu O Papai do Céu nos deu, estou aqui nesse cenário maravilhoso Que fiz aqui esse cantinho, para a gente tirar foto Para a gente se alegar um pouquinho, minhas bênçãos Porque o mundo como é que está, se a gente for pensar nisso, minhas bênçãos A gente adoece, a gente desfalece Então a gente tem que pensar coisas boas, pensamentos positivos Para que o Senhor Jesus venha nos dar força E a gente conseguir sair dessa nuvem negra, minhas bênçãos Então o Senhor Jesus nos deu a ideia de fazer uma comemoração Um momento, um momento para nós, para nós refletirmos Na alegria do céu, nos banquetes do céu Que eu creio que o Senhor Jesus vai nos dar Então, minhas bênçãos, fique com esse pensamento positivo Porque a gente tem, minhas bênçãos, que botar pensamento positivo Tudo que nós for fazer, não vamos pensar em negativo Negativo, não, minhas bênçãos Vamos pensar em coisas positivas Porque quando a gente pensa em coisas positivas, minhas bênçãos Aí vem a alegria, vem a saúde, vem a paz Vem tudo de bom, minhas bênçãos Então o que eu digo para você Pense só em coisas positivas E reflita tudo que vai acontecer neste lugar E receba para você receber o alívio do céu E receber a restauração e a saúde, né, de coisas boas De pensamentos bons, de tudo positivo, minhas bênçãos Para que a gente passe tudo isso E lá na frente a gente venha contar vitória Amém, minhas bênçãos Amém, minhas bênçãos Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal